Bom, por falar em moto, a Polícia Militar de Tijucas agora conta com uma motocicleta 250 cilindradas que está ajudando nas rondas. Estamos cada vez mais tentando incrementar algumas atividades diferentes, até justamente para melhor poder se fazer presente na sociedade, de forma preventiva e também repressiva, e até mesmo por ser um veículo que facilita a parte de deslocamento e acesso. Então, quanto mais veículos nós tivermos e quanto mais situações puderem ser incrementadas, mais facilita essa parte de tirar o espaço do infrator. Que tipo de ações da Polícia Militar que essa moto será usada? Tanto na parte da prevenção, ações de atendimento de ocorrência, policiamento extensivo, como na parte também de trânsito, na fiscalização e atendimento ao cidadão. Desde quando essa moto está aqui e tem previsão para novas motocicletas ou até mesmo veículos virem para Tijucas? Nós já estamos em atendimento dela, implementando, cada vez mais intensificando, já aproximadamente há um mês. Por enquanto, de previsões de mais veículos, ainda estamos em estudos para verificação, porque não basta apenas ter a parte do equipamento, é preciso conseguir colocá-lo em prática. Então, estamos cada vez mais buscando medidas que se tornem isso possível. Bom, nós esperamos que possa ajudar na questão dos furtos e assaltos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.